Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, no vídeo de hoje, tal como viram pelo título. Vendo falar-vos sobretudo na minha viagem, restaurantes, outros tipos, tudo no nosso tipo e vou estar aqui a ver também, vai tipo aparecer, pelo menos um bocadinho dos vídeos, do vídeo que eu gravei, pá na madeira, portanto, espero mesmo que gostes, mas antes de passarmos ao vídeo, bem-vindas às novas pessoas que estão aqui a entrar no canal e se ainda não é subscrito no canal, o que é que está a esperar é só subscrever-se aqui em baixo no botãozinho vermelho, deixar o like também, para não esquecer de ir assim no YouTube, ir conhecendo os meus vídeos, ir passando os meus vídeos também a outras pessoas, assim que subscrever-se o canal, vai dar pressão de sininho, tens de clicar lá para receber sempre as notificações dos meus vídeos, sempre que sai um vídeo novo aqui no canal, e segue-me ainda pelo Instagram, porque é a partir de lá que eu partilho muita coisa com vocês. Eu, agora sim, sem mais demora, hoje estou lá a passar ao vídeo. Então, eu vou começar por dia 1, pelo dia 1 não, pelo primeiro dia em que estive lá. Bem, esta situação, vou já parar, esta situação foi um bocado carificada, porque foi a senhora que nos foi buscar, nós pedimos da Bolt, a minha mãe que pediu, e a senhora estava lá, e a nossa rua vai dar à rua do vizinho paralelo, ou seja, isto já me aconselho quando eu pedi o Cabrify para os meus anos, os meus anos, para depois ir para o Popolo, não dá a minha rua, dá a rua do vizinho ao lado, já há um ponto de situação aqui. Pois isto foi irmos para o aeroporto, e entretanto depois aqui eu perdi imensos vídeos, porque aqui eu já tinha gravado antes, mas eu perdi. Isto é tipo um apartamento para a rotela, vou fazer um bocado. By the way, nós ficamos no apartamento Imperatriz, que era exatamente na rua da Imperatriz Dona Amélia, acho que era assim o nome, não tenho agora a certeza, mas qualquer coisa está aí a aparecer, todas as informações para eu ter mesmo certeza, e acabamos de ficar em quartos parados, eu e a minha mãe, mas foi fixe, o quarto era super fixe e agora isto é a tour, eu se calhar vou passar à frente, eu espero que tenhas visto este vídeo, porque isto vai estar aqui a aparecer no cartãozinho, e que está aqui em baixo, para tu ias ver este vídeo, este weekly vlog, mas eu espero mesmo bem que tenhas visto e estás a saber o que é que eu estou aqui a falar. Portanto, eu vou já passar a parte da tour à frente, porque não vai valer a pena. Ok, malta, estamos aqui na rua, porque estivés aqui a visitar pelo menos um espaço, ok? Ok, nós saímos no hotel, tínhamos que subir tudo para cima, porque aquilo ficava tipo, não é, mas num beco? Mas havia uma descida, depois dois queríamos subir e nós estávamos a enfrentar algo, e depois podíamos ir ao para a direita, que era onde havia a rotunda, e depois era o centro do Funchal, ou tínhamos ir para cima? Aqui, este sítio, nós tínhamos ido para cima, e foi onde eu depois tirei lá umas fotos, estou aqui a aparecer, não te esqueças de ir lá, de dar like, se realmente gostaste das fotos, eu achei essas duas fotos boa, tumblr, mesmo, e pronto. Hoje lá, agora a minha cara, e depois me perguntaram, não sei se eu não me lembro mais uma luz de próxima semana, porque tanto tipo que o paro do Eter, isto é verdade, eu ainda curtei várias coisas, tem algumas coisas que não eram significantes, mesmo muito significantes para o vlog, porque pronto, não eram significantes, porque o vlog estava enorme, então eu decidi mesmo cortar. Todos, realmente um bocadinho, depois gravar-se o mesmo processo, semana até terça, do acervam-te, então se vai sair do vlog lá mais hoje, mas vocês chegam-te sobre a verdade, se esperem um postão, se vocês já estão na primeira semana, é a primeira vez, tenho que vocês aqui, como já disse, e pronto, porque daí a... Só para, para também dizer uma coisa, fizeram-me perguntas, e depois têm aqui, à medida que vou dizendo, vou dizendo também as coisas, mas depois eu tenho uma nota para ver tudo, e o que eu tinha a contar lá na Madeira, mas fizeram-me algumas perguntas, e eu não posso esquecer de responder às perguntas. Eu vou parar depois, isto já está quase a terminar, mas depois, isto vai na terça-feira, e depois eu vou responder todas as perguntas, e depois continuando a ver, eu a dizer onde eu estive, e tudo mais. Aqui este restaurante faz parceria com o hotel, e ao restaurante Pernini, para onde eu estou a referir, é o restaurante Pernini, as refeições que nós comemos lá, é um tipo sempre, tipo, pareciam mesmo um gourmet, nós estávamos mesmo num restaurante gourmet, porque as refeições eram tão bem confeccionadas, mesmo o style, a forma, o aspecto, era confeccionado a rigor, e sem dúvida que este restaurante é cinco estrelas, e é completamente aconselhado por mim. Depois eu não sei se vale a pena continuar a dizer, porque estou aqui, depois tenho a dizer que a TAP viu o meu post, portanto vou já parar por aqui, e vou então ver aqui as perguntas. A primeira pergunta foi esta, da Daniela Augusto underscore, que foi, qual foi o local que visitaste que mais gostaste? Ainda não chegámos lá, por acaso era o dia a seguir, que não há um local mais que eu tenha gostado, eu gostei da parte que nós vimos, foi a parte oeste da primeira parte, foi um bocadinho de tudo, e já vais perceber porque, eu publiquei fotos no meu Instagram, mas acho que em vídeo deu para perceber muito a beleza que o funchal tinha, o lado oeste da madeira, e realmente é mesmo muito bonito, portanto... Eu não sei, eu gostei da Câmara de Lobos, eu tive tantos xílios que eu já nem sequer me lembro. Eu tenho aqui os papéis todos também, portanto eu vou buscar também isso. Ok, tinha-me esquecido, é isto tudo, há aqui algumas coisas que nós não andámos, mas que eu vou-vos realmente aconselhar, então pronto. Isto vai-me intervir para o próximo dia, que vai ser na quarta-feira, o vídeo de quarta-feira que eu vi. Depois aqui a Daniela Augusto underscore a pergunta outra vez. Provares a típica espetada da madeira, não me lembro de ter visto os textórios. É verdade, eu não publiquei nos textórios, mas eu comi a típica espetada da madeira. Ela vinha com muito sangue, então eu e minha mãe no restaurante, que foi na Câmara de Lobos. Já não me lembro de restaurante, é pena, mas eu vou-me lembrar e devo estar a aparecer aqui em um destes slides em minhas caixas de informação. Eu comi, eu sinceramente não achei grande coisa assim tão diferente aqui de Portugal, é verdade. Mas provei e era gostosa, aconselho a quem quiser prová-la quando for a madeira. Mas a típica, mesmo a típica, onde se faz em pau de ouro, que foi a que eu comi, é exatamente nesse sítio. Depois a smsantos s505 perguntou, o que esperavas de Porto Santo para ficares tão desiludida? Pois é, malta, eu gosto das minhas seguidoras exatamente por isto. Elas são muito atentas ao que eu realmente digo por lá e pelos meus blocos. A verdade é que Porto Santo não tem nada para além de praias. Aquilo, como toda a gente diz, dá agora um anjo do roteiro, dando aquele problema de saúde, que toda a gente sabe, espera agora. Deve-o lá e porque aquilo é um bom sítio para se oferecer aos jornalistas, aos paparazzis e a tudo mais. Porque aquilo não tem mais nada para além de praias, porque é que se chama as praias douradas. Mas para mim, uma turista que quer estar a investigar tudo da madeira, eu e a minha mãe não queríamos saber das praias. Nós já vivemos duas horas na piscina do hotel e foi para dizer que não tínhamos estado lá. Portanto, malta, a questão é, aquilo é só praia, é que não tem nada, é que não tem turismo nenhum. Não tem nada completamente. Nada. Portanto, foi para isso exatamente que eu fiquei tão desiludida porque estava no Funchal, aquilo era Lisboa para mim. Completamente. Mas investigámos a ilha toda. Nós, em 3 dias mais ou menos, já tínhamos a ilha completamente vista, o arquipélago da Madeira. O arquipélago? Não. Tenho a outra ilha da conta. Mas em 3, 4 dias no máximo, acho que foi mesmo em 3 dias, nós já tínhamos a ilha da Madeira toda vista. Portanto, eu cheguei lá a Porto Santo e não tenho nada e foi uma grande ilusão para mim. Encontraste os teus familiares? Pois é, eu e a minha mãe fomos à procura de lá, quer dizer, foi mais a minha mãe, não é? E não, não conseguimos encontrar ninguém por causa das datas, já era muito antigo e então não conseguimos encontrar ninguém. Ok, então agora vamos passar ao segundo dia. Neste dia nós vamos conhecer a parte a oeste da Madeira. Está já à frente. Nós aqui já estávamos na Câmara de Lobos. No entanto, não é para aquele lado onde fomos alçar depois a espetada. Mas, portanto, nós fomos alçar para aí 3, 4 dias depois. Aqui na Câmara de Lobos, aqui na Madeira, podemos aqui fazer pequenas discussões, tipo o foneiro, pequenos lá de cima. Eu estava boeda e enferminhada, porque às vezes a minha mãe olhava para mim e estava do tipo, boé possível olhar e ficava do tipo, não ótimo para mim, se eu não consigo gravar. A foneira de tudo, e lá que fomos aqui, vou fechar algumas coisas também, fiquem ali à conversa. Tipo, temos vagos, tipo, mesmo vagos, a coisa azul. Não sei como era engraçado, as escuras fãs lá na Câmara de Lobos. Era mesmo engraçado. Sim. Estas coisas aqui são três pobres sem entrar. Sim. E depois aqui temos camisas. Mesmo camisas. De pessoas, já. Eles pulam lá. Sim. Era boias de salva-vidas, por amor de Deus. Assim. Passando um bocadinho à frente. E pronto, pressamos aqui assim para... E os barcos lá lá tomando. O Churchill... Eu só disse isto num vlog, porque eu não tinha muito tempo, tal como eu já disse. Mas o Churchill está aqui para tirar fotos, porque atrás estão a ver o edifício. Era a pousada dele, onde sempre que ele vinha cá a Portugal... A Portugal não. Sempre que ele ia à Madeira, era neste hotel de pesteira Churchill Bay... Churchill Bay, desculpem. A pousada no Easterick Hotel, que o Churchill ficava. Então deram o nome do hotel a Churchill e fizeram a representação de Churchill e puseram lá. Era exatamente por isso. Eu tirei fotos imensas aqui, portanto... Vou passar à frente. Pronto, esta parte é que eu digo que não levei completamente pincéis nenhum. A verdade é que eu ponhasse sombras... Neste dia até não era, foi no outro dia. Mas eu pus as sombras com o meu dedo, o eyeliner consegui, o blush fazia com a Beauty Blender, o iluminador fazia com o dedo assim... E foi realmente muito... Eu levei a base, eu não pus a base, porque não estava a pôr a base com as mãos. Aqui já era no Capo Girão. E depois nós chegámos aqui ao Capo Girão. Fizemos aqui uma pausa, porque nós fizemos várias pausas. Eu tenho aqui o mapa. Deixem-me ver, é se eu encontro qual dos mapas é que é. Porque tenho aqui vários. Deixem-me só para parar um bocadinho. Acho que é este aqui. Ok, este é muito complicado. Na medida que é isto assim. E vocês não vão perceber nada disto, não é? Deixem-me cá ver onde é que aqui diz que está com o Girão. Aqui deste lado. Este lado está aqui outro. Aqui está aqui. Eu trouxe mesmo todos os papeis para tudo ao máximo. Para realmente passar-vos a informação toda. Eu acho que neste não consigo. Portanto, vou ver ali outro. Para vos dizer. Talvez neste aqui eu consiga. Este também é o mapa. Mas mais pequeno. Ok. Entretanto eu não consigo encontrar em nenhum mapa. Este... Desculpa, posso ser um beiro da casa. Era este que eu estava a tentar mostrar. Mas não consigo encontrar. Portanto, vamos continuar a ver. Nós depois fomos para cima. Ali. Ali para cima. E depois tirava aqui um bocadinho o Cabo Girão. E depois fiquei com bem medo. E vou-vos explicar porquê. Porque estão a ver ali em baixo. Depois havia uma zona onde podia tirar fotos. Para tirar fotos da bailagem. E era só o vídeo. E via-se o que estava por baixo. Eu tenho medo de altura. Ou seja, eu fui para lá e disse. Eu tenho que sair daqui. E a minha mãe. Ah, mas tiram aqui umas fotos. E tiram aqui umas fotos. Lá tiram umas fotos. E basei. Ela ficou lá. E eu vi. Depois tirei outras fotos. Sentada. E pronto. By the way. O cenourinho ao meu lado. Era em inglês. Era em inglês. E estava sempre por falar da feira dos vinhos. Ou do vestidário dos vinhos. E... E foi muito engraçado ter ido ao lado dele. Tal como estão a ver. É Porto Moniz. E foi aqui que nós fizemos a nossa pausa. Para almoço. Que é o que eu vou dizer já a ser. Eu adorei a minha cena de estar a tirar os óculos para vocês. Foi esse. Fenomenal. O sítio onde nós almoçamos. Eu acho que digo. Aqui. É o restaurante da Orca. Eu comi uma bela de uma dourada. E sabe. Fenomenal. Nós não comemos sobremesa. Porque nós todas as noites comemos sobremesa lá. No nosso restaurante. Para o Barguini. Aqui. Depois. Fomos. Subimos. E aquilo era bem da inclinar. Depois decidi gravar aqui. Eram muitas casas. Até lá acima. Para ficar a ver o miradouro. É verdade. Lá na Madeira. Existiam vários sítios. Que se chamavam. Tal e qual. Como aqui em Lisboa. E Portugal. Ok. Continental. Sim. Ele deixou-nos lá. E depois nós vamos estar a volta por todo o lado. Passámos para ler uma cabela. E depois vamos pelo todo. Um sítio muito giro. Que eu infelizmente gravei. Mas perdi as gravações. E depois vamos lá ter com ele. E ele levou-nos exatamente para o próximo sítio. Que é. Tal como eu digo aqui. A Serra d'Agua. Foi aqui que a minha mãe bebeu a poxa. E foi aquele que o senhor inglês. Estava no meu lado. Estava a dizer. I don't want to stay calm. I just want to drink. Ele disse isto. E pronto. Eu não bebi. Eu provei. E aquilo era. Opá. Tinha álcool. Para mim não era. Mas. Se vocês quiserem. Eu aconselho. Definitivamente. Irem então. A Serra d'Agua. Irem lá beber a poxa. Que. By the way. O estabelecimento. Onde nós estivemos. Onde nós. Eles estiveram a beber a poxa. E a Nikita. A Nikita tinha menos álcool. Tem menos álcool do que a poxa. Mas lá até há um placar. Onde dizia. Uma poxa tudo bem. Duas. Ainda assim assim. Três. Já não está nada bem. Quatro. Também. Já não ia para bem nada. E que cinco. Entrava-se. Não em coma alcoólico. Ou vomitava-se tudo. Mas. O sítio onde nós realmente bebemos. Nós entregarmos. Não é? Foi a Taberna da Poxa. Depois aqui tínhamos chegado à Ribeira Praga. Era. Paz ou menos. Também era um centro histórico. Digamos assim. Estamos de própria com o centro. E pronto. Acabei de descobrir que. Nós fomos lá. Ok. Passando agora à quinta-feira. Bom dia pessoal. Hoje é. Quinta-feira. Os anos que estão de manhã agora. Na piscina. Mas. Não estivemos nem à tarde. Foi um outro dia. Foi um sábado. Talvez. Então nós decidimos. Ir. Só à tarde. De uma maneira nós. Para o centro. Nós não chegámos a ir propriamente para a zona antiga. Nós não chegámos a ir propriamente para a zona antiga. Porque não se justificava. Irmos andar tanto. 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 Pegamos lá. Mas chegámos. Na zona do mercado. E na zona que nós chamamos aqui de Baixa. Mas era lá pelo menos o centro da Madeira. Do Funchal. Já passar à frente. Para não estarmos a perder muito tempo. Esta era a altura do que eu estava a falar. É verdade. Aqui também há um museu de eletricidade. Eu decidi tirar foto. E gravar também. Só para incluir também no vlog. Porque achei que fosse interessante. Eu não entrei lá. Mas se vocês quiserem. Têm que atrair. Provavelmente têm que pagar. Porque até no museu do Crescendo Ronaldo. Nós tivemos que pagar. Tipo. Logo. 5 euros. De entrada. Cada pessoa. Pois isto aqui. Nós estávamos de nós. Fomos do teleférico. Até a zona. E depois tivemos que vir tudo abaixo. Fomos nos carrinhos. Eles deixaram-nos. Demos a volta. E depois eles deixaram-nos lá. E tivemos que ir tudo abaixo. Tudo a pé. Eu aconselho-vos. Aquilo ainda há um bocado longe. E para quem tem mobilidade produzida. Like me. Não aconselho irem fazer aquilo a pé. Peguem no taxi. E vão. Pelo amor de Deus. Ou então voltem para trás. E vão no teleférico para lá outra vez. Se calhar é o melhor. Porque o que nós fizemos foi chegar lá ao topo. E descer isto tudo para voltar para trás. A pé. Isto foi exatamente os carrinhos. Os homens aerobais. Hotel. Depois não gravei mais nada. Porque estava completamente safada. Portanto, vais passar ao próximo dia. Isto tínhamos acabado de sair do hotel. Ele levou os 4 ovos de sol todos. Os 4 ovos de sol. Portanto, cada dia eram uns ovos de sol tudo bem. O cesto. Daí verdade. É a minha mãe não precisa nada do senhor. A fábrica de cestes. Ou seja, de cestes. Aqui na cama. Ou seja, aquilo onde nós ontem, no dia anterior, tínhamos descido nos cestes. Para os homenzinhos a morrar. É feito aqui e é feito de vivo. A camaixa, não é? É camaixa. É camaixa. Não é camaixa. É camaixa. É camaixa. Tirei fotos. Aqui. Exatamente. Neste sofá. Feito de vima. E depois eu mostro aqui uma senhora pelo menos a fazer. Estavam lá mais senhores a fazer. Mas eu só que mostrei a senhora. Ah! Também a pessoa a mostrar aos senhores. Eu era a pessoa onde eles faziam os rimos. E depois... Isto foi uma informação que o senhor deu. Então eu decidi incluir mesmo com a voz dele e não com música. O que é isso? Isto era tudo feito de cortiça. Eu disse que achava, mas era mesmo feito de cortiça. E depois aqui era a central. Aquilo ali em cima. E depois vai passar. Isto aqui em cima era a central por causa dos aviões. Eu o refiro aqui no vídeo. Portanto, vai lá ver este vídeo. Está bem? Porque assim eu não preciso estar sempre a repetir. Porque este vídeo é mais de solucação onde eu estive. E é sabiamente para partilhar isso com vocês e não para partilhar muito o que é cada coisa. Portanto, se puderes, vai lá ver o vídeo. Está aqui a aparecer. Não está aqui a aparecer um cortezinho porque já apareceu. Mas vai ver aqui no link aqui em baixo, na caixinha de descrição. E lá vai aparecer. Lá, tudo. Todo o vlog. Tudo isto que vocês vão ver. Está lá gravado. Desse vlog, obviamente. Portanto, vai lá ver. Depois aqui, nós chegámos. Eu disse aquicola. Aquico. Eu não sei como é que se diz. Mas eu acho que era aquicultura. Eu acho que sim. Mas pronto. Havia vários departamentos. Estes que eu estou a mostrar. Havia vários. Era um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Consoante também. E depois havia umas pequenas bebezinhas que eram de peixe espada. Se não estou a erro. Isto é peixe espada ou é atum? Porque eles não fazem mais nada. Lá não fazem mais nada. Aquilo é extremamente só peixe espada e atum. Portanto, vou mesmo passar à frente. Malta, esta é a parte dos porchos. Isto aqui era 30 paus ou 25 paus. Meu Deus, eu não ia dar 25€ por isto. Sendo que cá em Portugal, mesmo da Bershka, uma loja renomada, com um nome, estão a ver. Eu consegui comprar muito mais barato do que 25€. Eu estava para comprar. Depois pensei, não, não vou dar 25€ por isto. Por amor de Deus. Isto aqui foi quando chegámos a Santana. Foi o nome de Santos. O senhor deu-nos aí as informações lá da casa. Que era onde viviam antes. Passar também à frente. E depois vai aparecer aqui o sítio onde nós almoçámos. Que vai do leio, não ficou. Mas era um golmo. E era mesmo ao lado dessa casa. Que vos mostrei. O meu almoço foi uma... Toda a gente enche uma sopa até assim. Mas quando enche a sopa... Eu disse ao rapaz, você não gosta de sopa. Portanto, enche-me só uma conchinha muito pequenina. Mas depois eu provei a sopa e a sopa estava gostosa. E depois o meu almoço foi exatamente filete de peixe espada. Com glumes. Não está aí aparecendo os glumes. E depois o que está a acontecer? Isto está muito pequenino. Porque a minha mãe depois estava a meter os garfos dela para provar um bocadinho. Então eu decidi cortar. E tipo, estava do tipo, epá. Eu estou a gravar. E ela, ah desculpa. E depois estira. E diz, já podes gravar depois de ter cortado o filete. Como assim? O filete assim já não ia inteiro, não é? Depois aqui foi nos ensinos. Que, pronto. Era lá uma produção de vinhos. Sim, pronto. Era esta parte dos vinhos. E também... Pronto. Depois também falei os nossos amigos latinhos. Fui aqui porque fiquei a saber que há uma ilha cheia de tarântulas. Ok? Portanto, malta... Não vou para lá. Ou se for eu não volto. Está bem? É que eu detesto arangas. Eu tenho pavor. Ainda hoje não sei afetar a minha cama. Estava uma aranha assim na minha cama. Disse logo a minha mãe. Mata! Disse logo. Porque eu não suporto arangas, malta. Ok? Passando à frente. Este vlog termina por aqui. Este foi o único dia em que nós vamos à pesquisa. 2 horas. Foi no sábado. Exatamente. E já estava a drogata com os dias. Não sei se eu te sabia. Nós só ao final de quando eu me fui embora, que era 11 horas. Depois fico para a banho. Minha menta ficou lá. Eu na ansiedade. E tudo mais. Estavam só lá os sonhos. Não estavam muito. Porque tal e qual os felizes que vocês querem é vir visitar a ilha da Madeira. Depois desta parte foi onde ela me conseguiu maquilhar. E depois mostro-se o aranha que usei. Que é essa mentir beauty que também estou a usar hoje. E decidi dar ao meu mesmo youtuber e falar lá do produto. Eu, por acaso, não tirei muitas fotos loucos no espelho. Mas as que tirei foram nesses. Depois disso aqui. Eu estou-vos a mostrar o Cristiano Ronaldo. No entanto, nós fomos para uma volta lá mais abaixo. Depois é que voltámos e fomos, efetivamente, para dentro do museu que vou já passar aqui a mostrar. Vocês vão ver aqui. Pagámos 5€ cada uma. Ou seja, 10€. Sinceramente não achei grande coisa do museu. Mas ele tinha lá tudo. Isto aqui, esta parte aqui, foi exatamente dos documentos para irmos para Porto Santo. Porto Santo. Nós fomos do Porto Santo de Leine. Que era o grosor. Ok? O grosor. Diz que isto é amanhã. Não, era amanhã. É depois da amanhã. Era na segunda. Sim. Bom dia. O que é antes de irmos para lá? Eu acho que ela tinha visto. Mas por... Não foi nada de jeito. Não foi nada mais fixe. Bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Bom dia pessoal. Este vídeo acho que ficou mal editado. Mas eu já não queria saber de mais nada. Eu já estava super cansada de editar. Portanto, não vou usar aqui muito. Ah sim, foi neste dia que fomos para a espetada. Nós fomos tudo acima. Foi super cansativo. E depois para cá... Quer dizer, para a espetada apanhámos chance. Não havia outra opção. E depois para cá para o hotel também nos trouxe o taxi. E aqui estávamos. No restaurante. Estava aqui a espetada. Em pau de louro. Eu não conseguia apanar a parte de cima. Mas era em pau de louro. E estão a ver aquelas... Ai, deixem cá ver. Pronto. Estas farinhas aqui eram exatamente louro. Acho que este dia já não está mais nada. Exato. Mas passaram exatamente para o dia onde fomos. Para a espetada. Para a espetada. Nós vamos acabar com o centro, sim. Eu até vou passar a frente. Porque este dia não foi nada interessante. Isto até é giro. Mas só mesmo para quem quer ir lá descansar e não fazer nada de vida. E não era esse o nosso caso. Portanto, este dia nem sequer conta. E então vamos passar para o último dia. Que eu estava com o nosso lugar. E que eu estava com a espetada. E a minha mão não fechava. Nós este dia ainda saímos. Vamos de novo ao centro. E conhecemos aqui o mercado. Isto faz supermercado. Isto parece a baixa mesmo. A nossa baixa aqui em Lisboa. E lá. Nós vamos provando sempre um bocadinho das coisas. Das maracujás. Do sul. Isto foi na arroia onde eu comei. Estava bom. Mas acho que não há grande diferença entre o nosso Lisboa e lá. Passando na frente. Pois aqui foi quando nós chegamos. Ok, malta. Agora vou às minhas notas. E agora eu tenho conta que isto não está a ficar muito bem gravado. Acabou de guardar a outra. Mas aqui neste... Eu gostaria que isto se apareceu. Mas acho que está para mais ou menos vocês terem ideia. Esperam bem. Porque o que quer dizer? Não está a aparecer provavelmente as minhas gravações. Estou a gravar no iPhone. Mas está sim a aparecer nos vídeos mesmo. Portanto a voz está a aparecer. Está tudo a aparecer. Está tudo bem, malta. Ok? Mas agora vou passar exatamente às minhas notas. Vocês não estão a ver. E uma curiosidade muito engraçada é que não havia... Nem que não havia. Não é esse. Havia pouquíssimas moscas e insetos. Porque havia em abundância para o mal da minha mãe. Eram lagartixas. Vocês andavam aos lagartixas de algum lado vocês. Acreditem. Ok. De restaurantes, cafés e locais. O que eu realmente aconselho é o Opan. Que foi onde nós comemos a queijada da madeira. Está aqui a aparecer num dos lados. Ok? A da perda da poncha. Que é para vocês beberem uma poncha ou maniquita. Apenas uma. Duas no máximo. Duas ponchas no máximo. Nós fomos ao restaurante da Orca. O restaurante Orca local onde foi comi aquela dourada. Eu aconselho também o teleférico. Mas aconselhos, tal como eu já disse, ida e volta. Mas se forem ida e volta, tenho que depois pagar outra volta. Porque vale a pena fazerem... Quer dizer, eu estava a chegar no momento para fazer aqueles carrinhos. A verdade é essa. Mas lá fui. O restaurante Bernini, porque é um restaurante italiano, era 100% adorável. A menina era Divinal, que parecia comida gourmet. Contra algo como já disse. Estava anexado ao meu hotel. Portanto, era o nosso. Nós fizemos meia pensão, pequeno almoço e jantar. E era uma delícia. Portanto, aconselho vivamente a irem a este restaurante. Ok? Também aconselho a fábrica Sexto. Queira Camacha. Camacha? Não é Camacha. Depois, um local que eu até aconselho. É uma curiosidade. Mais uma curiosidade. Porque nós passámos de raspão. Minha mãe ficou muito chateada com o senhor. Que o Cristo Rei. Existe lá um Cristo Rei. Que é o pai do nosso aqui de Lisboa. E é o avô do Brasil. E por último, aconselho a irem ao mercado. Porque aquilo é verdadeiramente uma cidade completa dentro daquele mercado. E realmente é fantástico. De hotel, tal como já disse. Eu fiquei no aparte de hotel em Pratriz. Havia vários. Mas eu gostei de estar neste. E por último, a comida tradicional. Bem, tal como eu já disse. Eu comi a queijada da madeira. Foi mesmo para provar. Porque falavam também que eu e minha mãe quiseram provar. Não achei assim grande coisa. Era doce. Primeiro era bom para a minha mãe não. A minha mãe não gostava muito doce. Porque aquilo era doce. Mesmo um bocadinho de pó muito doce. E eu gostei realmente. Depois é a espetada da madeira em pó de louro. Que eu também aconselho. Não achei grande coisa em comparação aqui com Lisboa. Mas como é aquela comida típica mesmo da região. Acho que devo provar. E por último provei o bolo do caco. Não. Eu... Foi exatamente nesse restaurante. Que foi... Comi a espetada da madeira em pó de louro. Que foi lá. E aquilo era mesmo fabricado. Não era tipo um restaurante. Também comia o bolo do caco. Mas era diferente. A galera só tinha que comer. Eu me deram a Londres e fazia-se. Lá eles fizeram mesmo no forno. Que era uma delicia. Portanto, eu aconselho-vos vivamente a irem comer lá. Isso. Pelo amor de Deus. Vamos. Encontrei finalmente aqui os sítios por onde é que andámos. Então, a primeira viagem que nós fizemos foi a Portulhinhos Quest. E foi 28€ por pessoa. E foi o dia inteiro full day. Nós fomos pela Câmara de Lobos. Eu não sei se isto está muito bem para ver. Ou se não. Nós fomos pela Câmara de Lobos. Cabo Girão. Ribeira Brava. Paulo da Serra. Porto Nis. Seixal. São Vicente. E depois terminámos de Encomiata. E depois voltámos outra vez para a nossa zona. Que era Alfonchal. Depois de outro dia fomos para Santana. Que era a outra parte. A parte este. E também gostou 28€. E começámos da Camacha. Depois para O Poizo. Pico do Arreiro. Ribeiro Frio. Santana. Foi onde fiz a pausa para almoço. Porto da Cruz. Pico do Faixo. Ponta de São Lourenço. E Macheco. A verdade é que eu nem fui nem ao Poizo. Nem ao Porto da Cruz. Nem ao Pico do Faixo. Nem à Ponta de São Lourenço. E foi esses os 4 sítios onde nós não fomos. Porque nós não fomos durante vários sítios. Pois aqui é onde tinha mais ou menos as paragens dos sítios. Pronto. Supostamente nós passeiamos. E pronto malta. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado de todas as minhas dicas. Tudo sobre a viagem. Mesmo o que não correu assim tão bem. Não é? Espero que tenham gostado. Não te esqueças de deixar o like. Subscrever aqui o canal em baixo. Para pertenceres aqui ao meu canal e à minha família. Que estou aqui a tentar construir. Ok? Portanto não te esqueças mesmo de subscrever aqui o canal para pertenceres. Deixa o like tal como já disse. Porque o like é fundamental. Se não me tinhas posto vai lá pôr. Porque é mesmo fundamental assim. O Youtube vai conhecendo os meus vídeos. E vai passando a outras pessoas. Para assim sempre cada vez mais aqui no meu canal. Ok? Deixa like. Subscreve o canal. Ativa o sininho de notificações. Assim que subscreveres o canal para receber todas as notificações dos meus vídeos. Comenta a dizer o que é que achaste. E segue-me ainda pelo Instagram. Porque é muito importante que me sigas por lá. Porque é através de lá que eu interajo imenso com vocês. Espero que tenham gostado. Um beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau!